O Parlamento Nacional adia a debate final global para o projeto de lei e organização judiciária na lei e organização de funcionamento para o Tribunal CIRAM. O presidente do Parlamento Nacional necessita o Guterres López Atetem. A legislação é adia para o tempo selo que também seja adia o artigo Balun. A gente apenas está fazendo o voto de confirmação, mas esse processo ainda não é informado. A gente está no momento em que a comissão permanente está fazendo a autorização. Quando a segunda agenda se concorda, a gente retira. O presidente da Comissão A à Lei na Justiça, Joaquim dos Santos, declara que a comissão decide retirar o projeto de lei e organização final. Relacionamento com o Conselho Superior Magistrado Judicial na minha competência particularmente o Tietê número 11 e Senida, Barra Rijunrua Rua, de Bajari Tribunal Iha Timor. A legislação é uma competência para o governo do Bajari Tribunal Iha Timor. Faseadamente, o município Ida-Ida, onde facilita o julgamento para o caso será. A legislação é uma competência para o governo do Bajari Tribunal Iha Timor. A legislação é uma competência para o governo do Bajari Tribunal Iha Timor. A legislação é uma competência para o governo do Bajari Tribunal Iha Timor. A legislação é uma competência para o governo do Bajari Tribunal Iha Timor.